Olá pessoal, nós estamos aqui na Pantanal Caça e Pesca, uma loja que tem 15 anos de atividade no mercado, uma loja renomada e nós temos um recado especial para você, você que gosta e aprecia a caça e pesca esportiva, aqui na Pantanal Caça e Pesca nós temos os melhores preços da praça, eu estou aqui comigo do meu lado, o Alisson que é um dos proprietários desta loja e ele vai falar algo para vocês que estão interessados em adquirir a sua arma legalizada, seus produtos para pesca esportiva, ele vai dar aqui um resumo de tudo que ele tem para oferecer para vocês, Alisson, por favor. É isso mesmo, a Pantanal já atua há mais de 15 anos no mercado, trazendo sempre equipamentos e produtos de qualidade, com excelência, todo mundo já conhece o atendimento da empresa, todo mundo que vem, volta, diz que é muito bom e a gente tem trazido esse material aí, esse atendimento diferenciado, para o cliente ter um prazer na hora da aquisição, transformar o seu momento esportivo num momento novo. Nós estamos, queremos também, antes de finalizar, eu quero perguntar ao Alisson que ele deixe à disposição dos nossos internautas o endereço e o telefone desta famosa loja. O endereço fica na Avenida dos Imigrantes, 1646, sentido Balsa, horário de funcionamento das 8 da manhã ao meio-dia e das 13h30 às 5h30. O telefone é 3223-1990. Ok, pessoal. Santana, diretamente da loja Pantanal para o plantão policial.